Pelo Santo André em casa E traz a quadra assim Pelo treinador Sidão 1 Caio, 5 Gleidson 21 Tom, 17 Leandrinho 29 Tiago Cabeça Esses os iniciais Santo André em tele Vamos pro lado visitante O lado do Jaraguá Tem o treinador Malafaia Que leva a quadra 19 João Neto 8 Leco, 4 Pirulito 16 Torres, 9 Pesqui Essa é a equipe do Jaraguá Passados os iniciais dos dois times As escalações, nós temos também Arbitra, gente aí também Arroba TV N Esportes Mudamos né Marca aí E manda sua mensagem com a hashtag LNF2021 Você participa conosco Você interagindo conosco Começou mais um grande jogo Jaraguá já trabalhando essa bola Na sua quadra de defesa Veja como sair a equipe visitante Um pouco mais longo Interceptação rápida Da equipe do Jaraguá Que tenta sair Vamos ver o Jaraguá Agora na quadra de ataque Deu certo o passo Olha a chance A primeira defesa do Caio Fez a base perfeita E fechou na finalização Já tenta o Gleidson Aí a bola vai saindo Contra a golpe do Jaraguá Vai ser uma arma utilizada Já acontece Desloca Rize domina com a canhota Charopinho Levou A progada Vai de canhota A defesa do João Neto Se não dá Vai Leva no corredor Exatamente Raoni Velocidade né Como a gente já foi No torres Usa a canhotinha Igor Leva a jogada Quem fica pedindo Um pouco mais atrás É o Felipe O Felipe já domina Vai pra cima No mano Bateu pro gol A defesa do Caio Aí o Caio acelera Na recomposição longa Com o Charopinho Tem um pouco de espaço Perdeu um pouco de tempo Da jogada Mas olha que já ficou Um pouquinho mais veloz Os dois lados E o O Malabé também Coloca o torres né Olha que passe Na diagonal Que devolução Uma finalização pra fora Que é cheio de estilo A jogada Levou pro meio Toca mais atrás Aceleração na base do passe Leandrinho já tocou Essa bola na direita Pedalada Chega o Tom Ficou sem espaço Tiago cabeça Briga daqui Briga de lá Ela sobra com o Tom Tiago cabeça também Bola afastada Pela equipe do Jarac Que olha só Tem vantagem numérica Na quadra ofensiva Pode chegar pra fazer O primeiro A interceptação No meio Na hora do passe Mudou o cenário Depois de um contra-golpe Vamos ver de novo A jogada E o passe do Torres E no meio Johnny Um pouquinho mais atrás Essa bola Volta no Torres Torres tem o fundo Com opção Levou pro meio Espaço A pancada E defendeu Caiu a sobra Ainda era Mais uma boa Tentativa do Jaraguá Jogo começa a funcionar Pra equipe visitante É, o Torres Começa a achar espaço Como a gente falou O Charopinho De um lado O Torres pode fazer A mesma função Só com a perda E essa bolada E essa bolada Proteger os gols Felipe Que boa inversão No segundo passo Na cobrança De peito Chegou o Leco Reposição Agora da equipe Da casa Olha o Rize Gol Gol do Santo André Do Santo André Do Santo André A gente E você curtindo Conosco Mais uma transmissão Da NFTV Vem com a gente Manda sua mensagem Hashtag LNF 2021 Você continua Mandando mensagens Pra gente Também Via Instagram Marcando Rouba N Esportes E também Marcando a nossa equipe Aqui Pode marcar Bolinho japonês Ótima A do goleiro Da equipe Do Jaraguá Salvando Uma ação Muito boa Da equipe Do Santo André Vem a cobrança Pra trás O chute Ela passa Muito perto Uma pancada Diagonal Leandrinho De novo É a canhota Que pega fogo É como a gente Já falou Leandrinho Fiza muito bem Já está experiente Mas Sai com muita potência E precisão No chute A bola O Corinthians Apesar de que Eu Achei que ele falhou No primeiro gol Porque ele ficou Atrás da barreira Olha aí a jogada O passe longo Olha a chance Do Jaraguá Bola vai pra fora Mas teve defesa Olha o Caio Aí aparecendo Mais uma defesa Do Caio Como eu falei No jogo do Corinthians Eu achei que ele No primeiro gol Ele poderia ter feito Algo mais Mas sempre Ficou difícil pra ele Mas a equipe Do Jaraguá Começa a achar Alguns espaços Nas costas Da defesa Da equipe Do Santo André Santo André Até ele fica com a bola Fazia tempo Que não ficava Com essa posse de bola Leandrinho Rápido agora Charopinho Tentou o passe Interceptação Acontece Olha o Jaraguá Chega no pão De seu empate A finalização Do Johnny Pra fora Inacreditável A melhor chance Da equipe Do Jaraguá Que bola O jogador Leco já deu passe Torres Pisa nela Vai com a canhotinha Vamos ver a opção dele Traz pra direita Bate cruzado Desvio Gol Do Jaraguá Do Jaraguá Gol Do Santo André Do Santo André Inteli É de Rize Charopinho tocou Rize de direita Coloca pro fundo Da rede Caminho fácil Pro gol Mas ele que Construiu Esse caminho É uma bola Roubada lá No meio da quadra Num contra-ataque A equipe do Santo André Teve qualidade Tranquilidade Ninguém chutou A bola Ninguém chutou Pro gol Johnny Devolve com o Igor Jaraguá Na quadra ofensiva Felipe de novo Toca essa bola Mais atrás Com Torres Aí no desenho Torres fica aberto Na direita Mais pro meio Agora o Leco Tentou forçar o passe Perdeu Olha a chance Do Santo André Tá sem goleiro A finalização Pra fora E fica Uma doideira A parte Por parte Do Malafaia Terceira bola Da equipe Do Santo André Agora com o Gleidson Acabou pegando na bola A bola passou Do lado direito Do Santo André Do Santo André